Vamos embora! Eu não vou nem tentar! Eu não vou nem cantar! O Garantino é o melhor O Garantino é o melhor O Garantino é o melhor Ele é! Ele é! Como é que é? O Garantino é o melhor O Garantino é o melhor O Garantino é o melhor Deixa só galera, só você nesse match Vai! O Garantino é o melhor 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 Vou brincar na festa do Boi-Bumbá Cada greveira é uma fera da luta de dançar Dança o som maior na batucada Que a camisa encarnada com uma olhada de suor As mãos que acompanham a santuada Diga a pura pra chamar pelo banco bem melhor Dança o som maior na batucada Que a camisa encarnada com uma olhada de suor Eita batucada! As mãos que acompanham a santuada Francis Naldo Pinheiro O que que o Garantino é? O Garantino é o melhor A garantido é o melhor O Garantino é o melhor O Garantino é o melhor Garantino é o melhor Garantino a alma do povo Garantino sempre um louco Garantino um coração Na emoção Garotinho ao ar do povo, garotinho no gesto e no rosto Garotinho no coração, na emoção Vou brincar, na festa do boi no mar Vou me juntar na galera, cada que eu vejo é uma fera Na luta de dançar Vou brincar, na festa do boi no mar Vou me juntar na galera, cada que eu vejo é uma fera Na luta de dançar Dança o som maior da matucada, que a camisa encanasta, guarda dentro do suor As mãos que acompanham essa toada, não tem amor apaixonada Pelo boi pro ver melhor Dança o som maior da matucada, que a camisa encanasta, guarda dentro do suor As mãos que acompanham essa toada, não tem amor apaixonada Pelo boi pro ver melhor O garantido é o melhor O garantido é o melhor